O preço de um produto na vitrine estava anunciado com 20% de desconto à vista. Porém, Mariana obteve outro desconto de 10% sobre o valor do produto descontado, os 20%. Nessas condições, o desconto total obtido por Mariana na compra do produto foi, então vamos lá, questãozinha de porcentagem. Só que agora não é qualquer questão de porcentagem, é uma questão que envolve o quê? Dois descontos sucessivos, né? Ele teve inicialmente um desconto de 20% e em seguida ele teve o quê? Um desconto de 10%. Então ele teve ali dois descontos sucessivos. Então você tem que interpretar a questão e já saber o que ela está falando, o que ela está pedindo. Beleza? O que ela está pedindo. Vamos lá, técnica R. Como resolver? Vamos aplicar aqui a técnica CVM. Legal? A técnica CVM. Então vamos lá. Montando aqui o problema. Então, teve um desconto de 20%, em seguida, teve um desconto de quanto? De 10. Aí vamos lá, família. Aplicando ali o macete. Primeiro passo. Faz a continha. Faz a continha. Menos 20 com menos 10. Quanto é que dá menos 20 com menos 10? Vai dar menos 30. Fez a continha? Volta o macaco. Aí fica tudo no automático. Só que quando você volta o macaco, muda os valores. Não é isso? O 10 vira 1 e o 20 vira 2. Só que quando você volta o macaco, você multiplica. Pergunto. Pergunto. Vamos lá. Menos 2 vezes menos 1. Isso daí vai dar quanto? Menos 2 vezes menos 1. Isso daí vai dar quanto? Matemática básica. Vamos lá. Menos 2 vezes menos 1. Vai dar quanto? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Mateus e quanto? 3 aumentos ou descontos em como usar esse macete? Tem sim. Você vai fazer de 2 em 2. O macete só pode ser aplicado de 2 em 2. Se tiver 3, você vai fazer os dois primeiros. E o resultado você vai fazer com o terceiro. Mas de antemão, cara, isso não vai acontecer na prova dos Correios. Tá legal? Isso não vai acontecer para o nível da prova dos Correios. Beleza? Menos 2 vezes menos 1. Vai dar mais 2. Pô, gostei. Fiquei feliz agora. A galera tá afiada. Gostei. Menos 30 com mais 2 vai dar menos 28. O menos não vai aparecer na resposta. O menos, ele representa o quê? Ele tá no lugar de quem aqui? Do desconto. Um desconto de 20 seguido de um desconto de 10 equivale a um único desconto de 28%. Gabarito, letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para os Correios. Como eu sei que tem uma galera aqui que já tem o curso. Galera rata de MPP. Galera tem o curso, mas não perde aqui a aula do YouTube. Eu sei que tem uma galera aqui. É a minoria, mas eu sei que tem. Então, você que tem o curso e que tá aqui assistindo. O que você vai fazer agora? Você que é aluno, você vai revisar essa aula, vai estudar a aula de porcentagem do curso, que é mais robusta do que essa, e vai fazer as questões de prova de porcentagem do curso de exercícios da IBFC. Então, você que é aluno, vai revisar essa aula, vai assistir a aula do curso de porcentagem, que tem muito mais exercícios, é uma aula mais robusta, e vai fazer as questões de porcentagem do curso de exercícios da IBFC. Marcão, eu não sou aluno. Calma, vou falar com você agora. Você que não é aluno e quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito, na prova dos Correios, e entrar para o grupo seleto, para o grupo dos 5%, o que é que você tem que fazer? Você tem que se matricular. Matricule-se no nosso curso específico do Correios. Por quê? Matriculando-se no curso, você vai levar o curso de matemática básica, o curso de matemática, curso de português do zero, cronograma de estudos, suporte, tira dúvida do aluno, PDF para acompanhamento e resumo das aulas. Então, virando aluno, você vai ter acesso a tudo isso. E se somarmos ali o curso de matemática e o curso de português, não estou nem colocando aí o curso de matemática básica e os outros benefícios. Estou botando matemática e português. Seu curso sairia por R$ 654. Mas, para você que está assistindo, temos aqui uma promoção especial. Dois cursos pelo preço de um. Se você comprar no Pix, seu curso vai sair por R$ 327. Você vai levar tudo isso por R$ 327. Ou um cartão de crédito em R$ 12,00 de R$ 33,76. Você pode parcelar em até R$ 12,00. Mas, se você comprar à vista, você vai levar dois cursos pelo preço de um e mais uma série de benefícios. É isso aí. 3, 2, 7. Mas, o melhor fica sempre para o final. Já ouviu essa? Que o melhor fica sempre para o final. Você comprando o curso, você ainda vai ter acesso a dois bônus exclusivos que preparamos para essa turma. Bônus 1. Curso de exercícios de matemática da Banca IBFC por R$ 197,00 por R$ 0,00. Sem custo nenhum. E, bônus 2. Curso de exercícios de português de R$ 197,00 por R$ 0,00. Também, sem custo nenhum. Garantia. Você tem garantia de 7 dias. Se você não gostar, você pode devolver o curso. E o curso tem validade de um ano. Vai passar o concurso e você vai poder continuar estudando. Está legal? O Leonardo está colocando aí o link do curso aí nos comentários, aí no chat, melhor dizendo. Está deixando aí no chat o link do curso para você que tem interesse. E, para você que está assistindo depois, deixamos também aqui na descrição do vídeo. Está legal? Deixamos também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tem em relação ao curso, ah, Marcão, não vou fazer Correios, vou fazer, sei lá, Banco do Brasil, entre em contato com a gente, que com certeza vamos te dar a melhor orientação. Beleza? O Leonardo está deixando aí o número do WhatsApp dele. É só entrar em contato e acredito muito que você comprando o curso você vai melhorar e muito o seu rendimento. Legal? Beleza? E a mensagem que eu sempre deixo aqui para os alunos. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Valeu.